Meu parceiro, o negócio é o seguinte, eu já falei uma, duas, três, você, meu irmão Tá bom, cara aí! Fala, família! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Samuq SD E oi, família! Estamos aqui para apresentar para vocês a dura realidade dos mototaxistas Fiquem comigo até o final desse vídeo Compartilhem esse vídeo para geral Deixem o seu like Tamo junto família, espero que vocês gostem Oi meu parceiro Vai para onde? Me senta Me senta E aí meu parceiro Dá uma segurada aí Tá maluco Não tá conseguindo segurar esse capacete aí na cabeça não parceiro Ô mano, se eu segurar Vai cair da moto Ô louco Tem como dar uma segurada aí não? Que porra é essa caralho? Que porra é essa meu irmão? Dá uma segurada aí parceiro A gradinha aí parceiro Segura aí Meu parceiro, o negócio é o seguinte Eu já falei uma, duas, três, parceiro Tá bom cara aí Ué!